Amigo Amarildo, amigo de longas data, o homem das notícias, de... Quando você fala o homem das notícias, sabe por que que é, Policar? É o narrador das multidões, que agora vira o narrador, era o repórter das multidões, agora é o narrador também das multidões, mil e um utilidade. Rapaz, o homem tá narrando até libertadores, tá comentando libertadores, o negócio não tá fraco, não. É, Amarildo, eu já falei, não me canso de falar, um cara que conhece muito de esporte, um grande profissional. Conhece mesmo? Eu lembro do Amarildo, tempo de rádio, Rio Mar, Rio Mar, uma das grandes rádios lá do, da grande Amazonas. Amarildo também foi o chefe de esporte da AmazonSat, que é um canal de TV muito forte na região norte, principalmente no Amazonas, transmitiu várias vezes o campeonato estadual do Amazonas. Cansei de ver o AmazonSat transmitir no Ismael Benigmo, a Colina, o jogo do São Raimundo, do Liber Morro, do Sul América, do Fast, do Grêmio Coariense, entre outros times que não tão mais participando do futebol amazonense. E, Amarildo, a gente tem uma honra de ter ele aqui conosco, sendo parceiro dos dinossauros do podcast, toda terça e toda quinta, falando as notícias do futebol do Amazonas, do Pará e da região norte. Chama ele aí, Policarpo. Amarildo, fala aí pra nós como é que ficou o jogo do São Raimundo aí com o Acre, que foi jogar no Acre, né? E também, inclusive, aqui ó, tão me cobrando de novo, beijo pra Val. Já mandei, Val, acho que é porque caiu aí a conexão. Beijo pra Val. É... Val de Lene, né? Então, Amarildo, fala aí pra gente também, Amarildo, comenta aí pra gente, vocês vão transmitir o jogo de Fortaleza e Alianza Lima pelo... É a Alianza, mas a gente pronuncia Aliança, né? Que é do Peru. Vocês vão transmitir pela Libertadores, né? Conversa aí, fala pra gente aí sobre esses assuntos e outros aí, Amarildo. Olá, amigos dos dinossauros do podcast. Eu me chamo Amarildo Silva e é um prazer estar aqui com vocês. A propósito, te convido pra visitar o meu canal do YouTube, se inscrever, ativar o sino e conferir as novidades, tá legal? Muita coisa que eu tô publicando é nesse canal. E um abraço pros meus amigos, o Apolicarpo e também pro Rony Silva. Obrigado aí a vocês pelo espaço no dinossauro do podcast, no Alerta Rondônia. Vamos falar de Série B e também de Série C. Olha, a situação das equipes amazonenses. São Raimundo perdeu pro Rio Branco do Acre. São Raimundo do Aderbaulana perdeu pro Rio Branco do Acre pelo placar de intento a zero, gol de pênalti. São Raimundo que vinha de uma vitória de virada sobre o seu xaral, São Raimundo de Roraima, na estreia, na segunda rodada, foi derrotado no Acre pelo Rio Branco. Já o Amazonas venceu o Náutico em casa, 3 a 0, Náutico de Boa Vista-Roraima, e na sua estreia venceu, fora de casa, o Maitá por 1 a 0, o Maitá que atual campeão acreano, temporada 2022. Dois jogos, está com 100% de aproveitamento, a onça pintada aqui do Amazonas. A propósito, aqui no Amazonas, vai começar agora, previsto pra esse fim de primeiro semestre, a Série B do Campeonato Amazonense, aí com nove clubes na disputa. Agora vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque o Manaus jogou contra a Paricidense, venceu por 1 a 0, está invicto, dois jogos em casa, duas vitórias, um empate, esse fora de casa, na estreia contra o Brasil de Pelotas, e está com sete pontos. Várias equipes com sete pontos, e o Manaus ali lutando pra ficar entre os oito, pra passar pra fase seguinte. O Paissandro, que jogou no Frasqueirão, contra o ABC, chegou a estar vencendo por 1 a 0, mas sofreu um empate, empatou em um, tento a um. Gente, eu quero convidar vocês pra acompanhar, nessa quarta-feira, jogo decisivo pro Fortaleza, pela Libertadores da América, contra o Aliança do Peru. Isso mesmo, um jogo dificílimo pra equipe do Fortaleza. Castelão vai estar lotado, previsão aí de cerca de 50 mil pessoas, já que o Fortaleza conquistou o título Cearense, vencendo o Calcaia por 4 a 0. É campeão de fato, mas ainda não de direito, porque já tá rolando a coisa no tribunal, e ainda não foi homologado o título do Fortaleza, conquistado no último domingo. E ó, você que acompanha as nossas transmissões pela RCE, a gente vai estar nesse jogão, Fortaleza e Aliança Lima. Jogo em Fortaleza, seta-noite horário de Brasília, nessa quarta-feira. Um abraço a todos, e não se esqueça, se inscreve no meu canal. Ok, ok, voltamos aí, e o Amarildo aí, nos trouxe aí as notícias, cê viu aí as redes sociais do Amarildo, né, Amarildo Radialista, procura aí, tanto no YouTube, canal do YouTube, também no Instagram, e também no Twitter, né, parece que tem até Twitter agora também. Amarildo tá, é 24 horas, trazendo notícia pra gente, viu, Rony Silva?